Oi gente linda, tudo bem? Esse vídeo é muito esperado, que é mostrando meu celular e as capinhas. Antes de mais nada, já deixa seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito, ative o sininho das notificações pra acompanhar os próximos vídeos, me siga nas minhas redes sociais, que vão estar na descrição do vídeo. E agora vamos começar direitinho o vídeo. Meu celular é o Moto G 5S, e dourado. Calma, ele tá meio churinho. Só a película que já tá meio ferrada, né, porque eu sou muito desastrada. Todo mundo me pede esse vídeo, gente. Tipo assim, todos os celulares que vocês já viram aqui comigo nos vídeos, na minha mão, não eram meu celular, por causa que eu uso meu celular pra gravar os vídeos. Então, finalmente eu consegui outro celular pra gravar esse vídeo, que vocês estão assistindo, pra mostrar o meu celular, entendeu? Essa cor aqui é muito linda, eu amo. Agora eu vou mostrar as coisas que tem no meu celular. Essa daqui é a tela. Eu coloquei esse papel aqui, muito fofinho, porque parece que o panda tá pegando o horário, sabe? É muito fofinho. Aí aqui eu coloco as coisas que eu mais uso, que tem o Instagram aqui, de penetra, sabe? Aí eu deixo ele aqui, porque eu uso bastante ele. E caso vocês não me sigam, me sigam, tá? Por favor. E aqui o telefone, pra ligar, tá até aqui o contato da minha mãe. Motinho, caramba. O Facebook, normal, mas eu nem uso mais ele direto. WhatsApp e câmera, né, que eu uso muito, muito mesmo. Aí arrastando pra cima, que eu mais uso, que fica aqui em cima. Que o próprio celular identifica o que eu mais uso, só que eu não acho que eu uso tanto assim. Mas é o Fotos, que é o aplicativo que já vem no celular, das minhas fotos. Meu Deus, quanta coisa. O Instagram, de novo. O YouTube e o Google. Que esse eu uso bastante, ó. Na onde já vai. Ai, que lindo. Se inscreva no canal, gente. Se você não for inscrito. Que aqui são os inscritos do meu canal em tempo real, que eu fico acompanhando. O que mais? Nos aplicativos tem o 99. Que é o táxi. É tipo Uber, só que 99. É mais barato. A agenda. Que é como se fosse o calendário do celular, mas aqui é a agenda. Eu não sei pra que serve se é app box. Você sabe? Nem eu, enfim. E se é coisa do celular, eu não sei pra que serve. E apresentações também no celular. Ai, esse daqui, Brasil Calendário, eu que baixei. Que mostra os dias. E ele te notifica quando você tem algum compromisso. Tipo, eu escolho o emoji e coloco alguma coisa. Ai, ele vai me lembrar, entendeu? E propaganda. Ai, ele vai me lembrar. Tipo, em março tem aniversário da minha mãe, aniversário do Rian e aniversário do Jonas. Calculadora, normal, a câmera de novo, Google. Esse aplicativo aqui, o Clui. Que é pra acompanhar seu ciclo menstrual. Porque eu esqueço muito, sabe? Ai, aqui eu vou anotando quando aconteceu e tal. Inclusive, foi esses dias que eu anotei aqui, ó. É muito bom. Que aí, ele prevê, sabe? Quando você vai menstruar e tal. Configurado o celular, contato do celular, documento do celular, do longe do celular, drive do celular, esse negócio que é pra gravar a tela do celular, negócio do celular, Facebook, ferramentas do celular, fotos do celular. E esse joguinho aqui, eu não sei falar o nome dele, mas vocês estão vendo aí na tela. Que é de jardinagem. Vou mostrar pra vocês. Esse joguinho. Só que vai demorar pra carregar, eu acho. Depende de como tá a internet. Gente, eu tô esperando o jogo carregar. Tá difícil. Pior que os jogos mais pesados são os mais legais. Isso que dá raiva, né? Tipo assim, eu gosto de baixar jogos, sabe? Pra jogar na rua. E a maioria dos jogos legais precisa de internet. Gente, é porque o jogo precisava de atualização, tá? Eu adoro esse jogo. O ruim é que precisa de internet. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. Eu não sou muito boa não, né? Mas é divertido. Enfim, já viram. Esse jogo, gente, muito legal. Eu gosto bastante dele. Tá voltando. Tem o Gmail, o Google. E o joguinho do Harry Potter. Só que... Esse eu acho que vai demorar muito pra carregar. Então eu não sei se eu vou abrir. Vamos ver. Se ele demorar muito, eu não vou mostrar. Pois é, gente. Vai demorar pra carregar. E o outro já tirou minha paciência. Mas enfim, é o jogo do Harry Potter. É como se você estivesse lá na escola. Aí você tem que ir lá estudar, sabe? Precisa de energia pra carregar. Aprende os poderes. Faz os desafios. E é isso. Aí temos esse aplicativo aqui que é pra esconder fotos. Que eu não vou mostrar, né? Porque é fotos escondidas. Esses aqui, nossos. Quem não conhece esse jogo? Eu não sei falar o nome do jogo. Então eu não tô falando. Vocês veem aí. Quem é que não conhece esse jogo? Eu tô muito viciada. Quer dizer, eu tava muito viciada. Eu tava no nível 221. Mas enfim, é só pra quando eu não tenho nada pra fazer. O próximo aplicativo é o iFood. Que é pra você pedir comida e tal. E eu sempre peço. Eu acho que todo mundo conhece. Instagram de novo. Esse aplicativo aqui. Cujicam. É um aplicativo de efeitos pra foto. Só que eu já enjoei dos efeitos. Gente, eu enjoo muito rápido de aplicativo. Muito rápido mesmo. Tem vários. Sempre tem novos ou esquece de tirar. Olha. Cadê? O que é feito. Tem vários. Cadê? Viu, gente? É muito efeito bonito. Próximo jogo é Linda Brown. Linda Brown. É o melhor jogo de paquera de todos. Eu não sei vocês, mas eu gosto de jogo de paquera. Ficar fantasia nas coisas. A fanfiqueira. Enfim, tem vários episódios, diálogos. Aí conta uma historinha de uma cantora. Eu já tô na terceira temporada, eu acho. Então não vou dar spoiler. Mas o jogo é muito, muito bom mesmo. Eu amo. O ruim dele é que precisa de internet pra jogar. Esse negócio aqui do celular. Ludoking. Esse joguinho. Muito bom pra quando você tiver em amigos ou não tiver nada pra fazer. Deixa eu abaixar. Aí você escolhe, ó, com quantos jogadores. Você pode escolher jogar de em dupla ou mata-mata, sabe? Cada um por si. Eu vou no mata-mata porque eu vou mostrar pra vocês rapidinho. Aí você pode escolher robô pra jogar com você também. Eu sou o azul. Aí você precisa tirar... Na verdade são os dois, né? Você precisa tirar seis, que é o número maior pra sair da casinha. Aí vai indo. Você tem que dar a volta toda. Pra ganhar o jogo e colocar todos... E colocar todas as suas cores na casinha da sua cor. E esse jogo é muito legal. Dá pra jogar com vários amigos, até seis pessoas. Se um jogador tiver num quadradinho e você parar no mesmo quadradinho que ele, você pode comer ele, entre aspas, que ele volta pra casinha, entendeu? Aí é jogo perdido. Até ele tirar seis de novo. Enfim, joguem e leem as regras e vocês vão entender. E é muito legal. Google Maps. Mensagens. O Messenger do Facebook. Minha Oi, que é o aplicativo do meu chip. O Moto, que é configurações de celular. Moto ajuda também de celular. Netflix, todo mundo conhece. Amo. Notas. É um aplicativo também. Que eu coloquei pra... Pra mim, anotar alguma coisa, sabe? Ó, aqui tem temas de vídeo. Eu não podia estar mostrando, mas... Metas, compra, playlist, dinheiro. Número de cartão. Então, muita coisa. Notificações, eu não sei o que é. Outlook. Já veio no celular. Isso daqui é um aplicativo de foto que eu não uso mais. Mas ele era muito bom. Luto. Mas eu não uso mais, gente. PixArt. PixArt. Nossa. É aqui que eu faço minhas capas de vídeo. É o melhor aplicativo de fotos de todos. planilhas. Já vem no celular. Planos de fundo também. Play filmes. Play jogos. Play música já é de celular. Play story também. Todo celular tem. Esse daqui... Não sei falar o nome também. Mas é pra você desfocar o fundo da sua foto, sabe? Aí tem várias tonalidades e tal. Ó, vou desfocar alguma aqui. Aí aqui, ó. Nível. Da desfocagem. Ah, não dá pra ver, olha. Aí você desfoca o que você quer, entendeu? E assim vai. É assim que eu desfoco as coisas. O que mais? Rádio FM já vem no celular. Relógio também já é de celular. Shazam. Nossa, o melhor aplicativo de todos. É pra quando você estiver ouvindo uma música na rua, sei lá. E você não souber o nome da música. Aí você toca nesse aplicativo que ele vai descobrir qual é a música, sabe? Vai te falar o nome certinho e o cantor da música. É mais pra música em inglês. Que você não sabe o nome. Snapchat, eu nem uso mais. Snapchat, que é pra baixar vídeo de música. Telefone, já foi. Tenite Séries. Eu usava quando eu não tinha Netflix. Só que ele é bom por causa que... Por causa que ele... Tipo assim, nele dá pra marcar, sabe? Que você já assistiu. Nossa, mas o aplicativo tá tão diferente. Faz tempo que eu não mexo. Enfim, olha. Aqui tem assistidos. Aí ele marca pra você, sabe? Qual episódio você já assistiu e tal. Mas isso era mais quando eu não tinha Netflix. E é bom também que dá pra assistir... Nesse aplicativo. As séries. Esse joguinho aqui, de unicórnio. Era o melhor de todos. Meu Deus. Saudade de jogar ele. É mais pra quando eu não tenho nada pra fazer. Não é à toa que você tá com o nível tão alto. Já não fez... É sério, né? Ai, eu jogo demais. Eu vou perceber. Mas... Mas é fofinho esse jogo. É muito fofinho, gente. Já pensa. Jogo de unicórnio. Ai... Demora as coisas pra carregar. Não aguenta as coisas. Enfim, tem várias fases. E vários planetas. As fases são planetas. Ai, você vai ajuntando um unicórnio. Calma aí. Olha, você vai ajuntando um unicórnio igual no outro. É filho, né? Espera. Ai, vai montando, sabe? Vai evoluindo. Até você conseguir o máximo. Ó, e nunca para. Divino. Ai, tem outras fases, sabe? Tipo... Quando você chegar no maior dessa fase aqui, que é a primeira. Que é o primeiro planeta. Quando você juntar os dois maiores, ai já vai pro segundo planeta, entendeu? Ai vem ET, nessa fase que eu tô. E vem pedir coisa. Por causa que agora eu tô num planeta... Eu tenho um planeta de ET. Ai pra me ganhar... Dinheiro pro planeta de ET, eu tenho que vender os unicórnios de outro planeta, entendeu? Ai é muito confuso, mas é muito bom esse jogo. Ó, eu vou comprar um unicórnio. Não vou mais porque o jogo bugou. Meu celular tá muito quente, mas ok. Vídeoshow é pra... Editar vídeo, mas eu nem uso ele. Era mais pra... Eu usava mais pra colocar foto. Sabe? Fazer um vídeo de fotos. Biscoquem. Eu não sei se é assim que fala. É o melhor aplicativo de foto de todos. É aqui que eu edito minhas fotos pro Instagram. Se vocês quiserem um vídeo assim, eu faço. Comentei aqui embaixo. Aqui ó, tá todas as minhas fotinhos. Organizadas. Organizadas, né? Entre asas. Do meu jeito. Aí eu organizo aqui pra depois postar no Instagram, entendeu? É muito bom esse aplicativo. O que mais? O Waze é... Como se fosse o Google Maps. WhatsApp, já falei. Esse daqui, WPS, é pra você roubar Wi-Fi. É muito bom, gente. Só que nem dá pra roubar todos os Wi-Fis. Infelizmente. É, infelizmente. É difícil achar, mas quando acha é muito bom, sabe? Quando você tá num lugar que você nem conhece e precisa de Wi-Fi, aí você acha nesse aplicativo algum Wi-Fi aberto. Aberto, entre aspas, né? Algum Wi-Fi que o aplicativo sabe assim. O Shender, eu nem lembro mais pra que serve. Foi só pro Jonas me passar umas fotos. E músicas. Passa tudo o aplicativo em questão de segundos. Ah, tá. Enfim, ele é um aplicativo pra passar fotos e músicas bem rápido. Melhor aplicativo de todos. Ô, Merchando, caramba. Deixa eu falar. E... Ele tá aqui ainda, né? Porque eu fiquei com medo de eu desinstalar ele e as fotos que o Jonas me passou, excluir por isso. Exclui. É? Que bosta. Por isso que ele tá aqui ainda, entendeu? Mas ele é muito útil. É porque ele passa, sei lá, mil fotos em um segundo. É? É isso? Isso. Ah, tá. Esse daqui é o YouTube, que vocês já sabem. Esse daqui é o YouTube Go. É pra você baixar vídeos do YouTube de graça. Não, é sério. É pra você baixar vídeo do YouTube de graça. Ó, tem até aqui uns salvos. Pra eu assistir mais tarde. Sem internet. Sério, muito bom. É igual o negócio da Netflix e ocupa o espaço. Mas mesmo assim é bom. Pra quando você não tiver nada pra fazer e quiser assistir o YouTube. Esse daqui é o YouTube Studio, que é pros criadores de conteúdo. Que é aqui que eu vejo as visualizações, as curtidas, os comentários, se vocês estão gostando e tal. É aqui que eu controlo o meu YouTube, entendeu? Meu canal. Enfim, foi isso, gente. Os aplicativos. Eu não tenho muita, muita coisa assim, nem de diferente. Por causa que eu ocupo o espaço celular com fotos. Confesso. Agora eu vou mostrar as capinhas pra vocês. Se você já gostou desse vídeo. Só dessa parte do celular. Já deixa seu like. Se inscreve no canal se você não for inscrito. E compartilha com os amigos. Me siga lá no Instagram, que eu sempre posto fotos. Como eu mostrei aqui. Porque meu celular tá cheio de fotos. Por isso que eu não tenho muito aplicativo. Atualmente, tipo hoje, meu celular tá com essa capinha aqui. Que é uma rosa. E essa capinha é do ano passado. E antes, aqui, no meio, tinha uns peninhos, sabe? Só que saiu. Aí eu tirei o negócio. Mas continua bonita. Por isso que tem uns pedacinhos aqui ainda, ó. Eu não tenho muitas capinhas, porque já estão velhas. Preciso de capinhas novas. A minha primeira capinha foi essa daqui. Que tá, olha o estado. O Jonas... Ela tava tipo assim, ó. Por um fio. Aí o Jonas ficou assim, ó. Pra quê? Já era... Já era bonito. Ainda dava pra colocar no celular. E agora? Vou colocar como? Cola. Vou colocar... O teu rabo. Olha, gente. Minha primeira capinha é muito linda. Quando eu ganhei esse celular da minha sogra. Aí o Jonas escolheu essa capinha aqui pra mim. Né? Olha. Aí cai os brilhinhos. Amo essas coisinhas assim. Mimos, galerinha. Só que agora não dá mais pra usar a minha melhor capinha. A próxima que eu comprei... Ah, eu comprei essas duas aqui junto. Essa daqui. Da Torre Eiffel. Porém... Ela já tá... Bem gasta. Como vocês podem ver. Então, tava escrito Paris e a Torre Eiffel. Só que já tá bem gasta. E também cai os brilhinhos. Cai, brilhinho. Cai. Tá de sacanagem, brilhinho. Tá vendo o carinho de brilhinho? Eu gosto de capinha assim. Porque você tá distraído sem fazer nada. Fica mexendo nos brilhinhos. Sério. Eu fico igual idiota assim, ó. Meia hora. Enfim, né? Senão eu vou ficar aqui também. Essa daqui também... Mano, minhas capinhas estão tudo gastas. Meu Deus. Preciso de capinhas novas. É porque eu uso elas tanto, tanto, tanto. Que acaba quebrando alguma parte. Ou fica muito gasto. Essa daqui vermelha. Que quebrou aqui, infelizmente. E... Tá descolando. Mas tudo ótimo. Tudo ótimo. A gente ainda usa... A gente usa até sobrar um pedacinho assim, ó. Né? Porque nós é pobre e é assim que nós faz. Então, essa daqui vermelha. Antiimpacto. Linda. Eu preciso comprar mais capinhas assim. Porque eu fico comprando decoradinha, sabe? E não é muito resistente. E vai acabar se lascando nisso. A próxima capinha que eu comprei... É outra de unicórnio. Porque aquela lá, né? Cês já sabem. Essa daqui tá meio sujinha. Mas tudo ótimo. Eu queria sair um pouco do rosa. Aí por isso eu peguei essa capinha aqui. Ela tem amarelo, verde, roxo. Sabe? Tem várias cores. Porém, não consegui muito sair do rosa, né? Gente, o foda é que eu gosto de rosa, mas não tanto. Tudo pra menina só tem rosa. Aí eu sou obrigada a usar rosa. Eu vejo uma coisa bonita, só que ela é rosa. Aí eu sou obrigada a usar, né? Essa daqui é a última capinha que eu comprei por enquanto. O ruim de mudar de celular é que você perde todas as capinhas. Aí tem que comprar tudo de novo. Nossa, do meu celular antigo eu tinha muita capinha. Eu amo capinha. Aí eu gosto de, tipo, ficar trocando. Essa daqui foi a última que eu comprei e já tá nesse estado. Ela é de flamingo. Tava escrito flamingo aqui. Porém, desgastou, né? E também... Tá lindo, flamingo. Moreu. Mô. Moreu, flamingo. Moreu, flamingo? Moreu. Tadinho. Faliciu. Alixeu. Oi, minhas capinhas. Eu espero que vocês tenham gostado. Pela primeira vez ter visto o meu celular aqui no canal. Dá oi, celular. Dá oi. Oi. Deixa seu like. Se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. Gente, é muito importante deixar o like, se inscrever. Ativar o sininho das notificações. Me seguir no Instagram, que eu sempre posto coisa lá. Em tempo real. Todos os dias, todos os dias eu posto coisa lá. Foi esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijo, amores. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.